O aeroporto regional Hugo Caterjani de Caxias do Sul deve ter um incremento do número de passageiros neste mês devido ao turismo movimentado pelo frio e pelo período de férias escolares. Conforme o diretor do terminal Maurício Dávila, no primeiro semestre de 2019, 117 mil embarques e desembarques foram registrados em Caxias, uma média de 653 viajantes todos os dias. O número é 25% maior que o registrado no primeiro semestre do ano passado, quando o terminal movimentou 94 mil passageiros. Um dos fatores que também impulsionou esse movimento durante o período foi o início da operação de um novo voo para o estado de São Paulo, operado pela Gol, desde outubro, com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. O aeroporto Hugo Caterjani oferece quatro voos regulares das companhias aéreas Gol e Azul, com destino aos aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Campinas. Música